Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de balas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Meus pensamentos tomam formas de viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de balas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Tô indo agora tomar banho de cascada Quero adentrar nas matas onde o chão se é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o concorrente Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de balas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Perfumando o Sábia A majestade o Sábia A majestade o Sábia Eu vejo plantas ol stumpai Obrigado.